Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, nesse dia que o Senhor fez, nesse dia que o Senhor abençoou, sempre agradecendo a você pela sua presença, pela sua audiência, pela sua participação. Quero deixar aqui o versículo do dia, que fica em Mateus 6, verso 3 e 4, que diz assim, Mas você, quando ajudar alguém, alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Essa é a minha orientação para a sua vida. Seja generoso, mas não diga para ninguém não. A verdadeira espiritualidade, ela é discreta. Então faça por amor, faça porque há uma essência no teu coração de fazer o bem ao próximo. Então essa aí é a dica já no início desse programa. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre ansiedade e esperança. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema aqui, ansiedade pertinente, muita gente sofrendo com ansiedade. E para participar e me ajudar aqui do debate de hoje, eu convido ele, que é pastor bacharel em teologia, gestor público, é professor de teologia, ética e ciência política, Marcos Ebenezer. Bem-vindo, antenados na geral. Muito obrigado, Pablo. É um prazer estar aqui mais uma vez. Estamos ansiosos para debater sobre esse tema. Muito bem. Ele também que é bispo, presidente da Igreja Congregacional do Primeiro Amor em Piedade, é professor de teologia e advogado, Eduardo Cândido. Boa tarde, querido pastor Pablo, o maior surfista do Brasil. Boa tarde, queridos ouvintes, telespectadores da Rede Boas Novas de Televisão, meus queridos amigos, pastor Marcos, bispo Wilson Teixeira, homem de Deus. É sempre bom estar de volta a essa casa. E quero lembrar você, morador de Manaus, junta com a gente na caravana missionária, anunciando Cristo das Nações. Chegaremos aí dia 27 de junho e permaneceremos até o dia 4. Mais informações no meu Facebook, Eduardo Cândido. Me adiciona lá. Muito bem. Ele também que é bispo da Igreja Metodista da Aliança e senador Camará, é líder da Aliança de Pastores e Obreiros do Rio de Janeiro e um dos fuladores do Encontro Nacional de Louvor Profético, Wilson Teixeira. Bem-vindo até a Nasa Geral. Boa tarde, queridos. Bom estar aqui com meus amigos, irmãos, pastor Marcos Ebenezer, pastor Pablo e o Felipe Massa, bispo Felipe Massa. Brincadeira. Parece que eu estou diante dele, essa é a verdade. Bem, vamos estar juntos aqui e vai ser muito edificante. Lembrando que no mês de julho, de 27 a 29, acontece em Petrópolis, na Catedral Metodista, o Louvor Profético com Ademar de Campos, Tom Molinari, o nosso querido Ronaldo Santos e muitos outros ministérios, Marcos Salles. Entra lá no nosso site www.louvorprofético.com.br Muito bem, vamos lá então. O Salmo 23 é um dos salmos mais famosos da Bíblia. Ele foi escrito cerca de mil anos antes de Cristo pelo poeta Davi, rei de Israel. Em um momento muito difícil de sua vida, nesse salmo, Davi nos apresenta uma autêntica fotografia de Deus, onde vemos quão profundamente Deus nos ama e quanto mais o conhecemos, mais confiamos nele. Também podemos afirmar que esse é um dos salmos que mais se aplica aos ansiosos, aos angustiados. E você? Você sabia que todos nós temos ansiedade de estimação? Mas o que fazer para irmos sutilmente da ansiedade à esperança? Olha aí, muito bom o tema de hoje. Pastor, o que é o pastor do Salmo 23 e como me relacionar com ele? Quem é o pastor e como me relacionar com ele? O pastor do Salmo 23 é Deus. Davi ali está falando de Jeová Raá. O Senhor é o meu pastor. Interessante ver nessa mensagem que Davi está pastoreando ovelhas e de repente é como se ele ficasse sentado a uma pedra ou no próprio pasto e começasse a falar poesias para Deus. Ele fala assim como eu estou pastoreando essas ovelhas, eu sou pastoreado por Deus. E se eu tenho Deus como meu pastor, eu não terei falta de nada, de rigorosamente nada, porque ele me faz repousar em pastos verdejantes. Um detalhe que você fazer uma ovelha repousar, ficar parada num lugar, é normalmente impossível. A ovelha ela não para, a ovelha ela não sossega, a ovelha está em constante movimento. E ele vem falando, a gente vai estar discorrendo aqui durante esse programa, que cada vez mais que ele está em relacionamento com Deus, mais ele se vê dependente de Deus. Ele não consegue caminhar sem ter Deus na sua frente. Ele não teme os perigos porque ele sabe que o Senhor está caminhando ao lado dele. Pastor Wilson. Bom, eu entendo que Davi está diante de um cenário. Um cenário que todos nós gostaríamos de também pintar, cantar, escrever. E é um cenário que ele sente muita paz na sua alma ao transmitir aquilo que ele vê. Ele vê o Senhor Deus como o Deus da provisão, que dá o alimento, que dá o sustento e que dá todas as necessidades básicas. Quando ele olha o cenário, vê uma ovelha se alimentando, outra descansando, a outra bebendo. Ele vê também esse Deus como aquele que mata a sua sede. Então, é um cenário lindo. E ele termina esse salmo dizendo, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Quando eu li isso, e eu preguei algumas vezes sobre isso, eu imaginei que a bondade de Deus e a misericórdia me perseguindo. Nós somos às vezes perseguidos por tantas coisas, né? Pessoas ruins nos perseguem. O teu chefe às vezes te persegue. Alguém até, lamentavelmente, na igreja querendo tomar o teu lugar. Enfim, a gente passa por tantos desabores, de perseguições, que a gente entra em depressão, angústias profundas. Mas Davi está dizendo que ele é perseguido pela bondade e misericórdia. Ele sabe que a bondade de Deus o acompanha. Ele sabe que a misericórdia de Deus está ali ao seu lado. E isso faz com que ele fique muito confortável, Pablo. E é bom a gente se sentir confortável diante de um pai que supra, que cuida de nós. O salmista, ele é muito feliz quando ele trata desse assunto. No capítulo 37, ele é riquíssimo para acabar com essa ansiedade. Porque a ansiedade, ele é o apego excessivo ao futuro. Assim como a depressão é o apego excessivo ao passado. Então tem muita gente que vive de um modo ou de outro. O salmo 37, no versículo 37, vai dizer o quê? Nota o homem sincero, considera o que é reto. O futuro desse homem será de paz. O versículo 4 e versículo 5, ele diz o quê? Deleita-te no Senhor e ele considerar os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará tudo. Passa da palavra confiança. Conforto. E ela se sente confortável. O crente, o servo de Deus, ele é confiante. Porque a partir do momento que ele entende que não é mais ele quem vive, mas Cristo é quem vive nele. Oh, aleluia. E que nós temos a mente de Cristo, nós temos a consciência de que Mateus 6, do 25 ao 34, vai se cumprir naturalmente na nossa vida. Quando se compara o lírio do campo com o homem. Então, é uma paz que não se explica, é uma paz que se vive. Uma coisa é certa. A gente tem a tranquilidade de dormir, encostar a cabeça no travesseiro e saber que o dia do amanhã, Deus já preparou toda a provisão necessária para a nossa vida. E isso não é teologia da prosperidade, isso não é lorota, isso é Bíblia. Então, nós que vivemos em Cristo e sabemos que a nossa vida está nas mãos dele, e próprio Salomão, filho dele, diz que é melhor o final das coisas do que o princípio delas, o que pronuncia que o nosso futuro será de conquista, de bênção, de paz, de uma caminhada segura com o Senhor, não livre de provações. Porque eu costumo dizer que quem não vive em provação em certos momentos da vida, se acomoda, e toda acomodação traz esfriamento, e todo esfriamento traz distanciamento. Então, todo crente, todo homem no geral, tem que passar um aperto. O parafuso tem que apertar um pouquinho, para poder o homem se mobilizar novamente e voltar-se para o Criador. Mas a confiança de Davi deve ser compartilhada por nós. O servo de Deus sabe que o seu amanhã está garantido com o Senhor. Tem a sensação que o pastor Eduardo está falando aqui sobre a zona de conforto, como é importante o cara sair da zona de conforto. Deus tem uma pedagogia quando o cara sai da zona de conforto, que é aí que a gente cresce. Quando o cara se acomoda, fica ali, está tudo bem, está tudo tranquilo, ele não cresce, ele não desenvolve, ele vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, se você quiser, se a pessoa quiser ter um resultado diferente, ela precisa fazer algo diferente. Pablo, eu entendo que tem momentos que a gente precisa, sim, do conforto. Mas não ficar deitado em berço de pleno do tempo todo. Agora, vocês acham que a ansiedade, ela tem a ver sempre com a incredulidade? Ou pode ser que a ansiedade tenha a ver mesmo com os problemas físicos? Tem pessoas que tomam remédio por causa da ansiedade. Mas você vai ver ali em Mateus 6, 33. Mateus 6 ali em geral, quando os discípulos estavam preocupados com o que comer, com o que vestir, ansiosos ali. Aí Jesus vai e diz, homens de pouca fé. Parecia que aquela ansiedade tinha a ver com incredulidade. Mas toda ansiedade tem a ver com incredulidade, com falta de confiança? Ou tem pessoas que podem ser ansiosas por outros motivos, motivos, de repente, fisiológicos? A ansiedade, ela não é em si uma incredulidade, mas ela pode te levar à incredulidade. Se você vive essa ansiedade de forma excessiva, tanto é que quando Jesus estava lhe falando a respeito do sermão do monte, ele percebeu que os corações estavam ansiosos. E ele disse, olha, eu estou aqui. Não fique ansioso com o que vai acontecer amanhã. Vocês estão preocupados com a sua vida. E vocês estão esquecendo de viver o mais importante, que é o dia de hoje. Porque a Bíblia diz, este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos-nos dele. Quando você tem uma ansiedade excessiva, você está sofrendo pelo amanhã que não chegou, ou pode estar vivendo um quadro depressivo pelo seu passado, e você esquece que Deus é o mesmo de ontem, hoje, sempre. E a ansiedade, ela pode te levar a uma incredulidade, porque você pode estar anulando que o Deus que operou no passado, Ele opera no presente, e nós temos o nosso futuro garantido na palavra de Deus. Por isso que o Senhor fala, olha, viva a cada dia. São 6,34, porque já basta cada dia o seu mal. Não fica preocupado com o dia de amanhã. Você ainda nem terminou o dia. É o mal do século, é a ansiedade. Ela está perdendo para as doenças do coração. E ela gera, exatamente, hoje, você vai ver nos hospitais, a maioria dos enfermos é gerada por problemas até de ansiedade. Que o cara começa a vir com tantos problemas, a ansiedade mexe com tantas áreas do organismo, as células acelerando as células. Vem até câncer, gente com câncer. Aí você não sabe o que houve, a pessoa está preocupada, está ansiosa, está aflita. E aquilo, os células do corpo já estão tão acelerados, que vai gerando várias enfermidades do corpo. E, Pablo, a ansiedade leva a pessoa a não sentir, não compreender a necessidade de confiar. De confiar na palavra, na promessa. E Jesus fala na oração que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E você vê que, citado por vocês, o dia de hoje é importante. O dia de hoje. E as pessoas começam a ficar ansiosas pelo que vai acontecer. Por aquilo, elas começam a desenhar na cabeça uma situação que ainda não aconteceu, não ocorreu. E, geralmente, é sempre para um lado negativo. Vocês já perceberam? Ah, eu acho que não vai dar certo. Ah, e isso, assim, assim, assim. A pessoa fica muito angustiada e deixa aquilo entrar no coração. Então, o pão de hoje, Deus já deu. O de amanhã é assunto de Deus. E a ansiedade, né, pastor Eduardo, é um sentimento até bem literal, é burro. Por que é burro? Eu não consigo mudar o meu futuro, né? Eu consigo mudar o meu presente. Eu consigo mudar o futuro se eu agir diferente do presente. Mas não consigo mudar o futuro. Eu estou vivendo o presente. A ansiedade é o cara que quer viver o futuro no presente. Não tem como viver o futuro no presente. Tem que esperar o futuro acontecer. Então, não faz sentido a ansiedade. Se o cara entender que a ansiedade não faz sentido, porque não faz sentido mesmo. Um cara que quer antecipar. Ele acha que... Tem gente que acha que fé é trazer a existência das coisas que não existem. O cara fica ansioso para que aquilo aconteça. E não é esse o caminho. Você tem que ser perito no tempo presente, fazer o que você pode, da melhor maneira, no tempo presente, sem se preocupar com o futuro. O futuro pertence a Deus, já está escrito no Bíblio. A ansiedade, ela viola algo muito importante na vida do servo de Deus, que é a paciência. Ela é inimiga mortal da paciência. E nós vemos na própria Bíblia e na vida secular, que o excesso de ansiedade atrapalha o plano de Deus se cumprir na vida do homem. Um dos maiores exemplos na Bíblia... Foi uma atitude precipitada. Um dos maiores exemplos na Bíblia foi de Abraão. Um dos maiores exemplos da Bíblia foi de Abraão. Abraão foi ansioso. Abraão não teve a paciência necessária de esperar o cumprimento da promessa. E aí, hoje, a gente está vendo aí toda essa consequência nefasta da violência, as cidades da Europa empolvorosa. Agora é uma guerra dos países árabes com o Catar, e que, por sua vez, entra os Estados Unidos no meio, etc. Porque a consequência de Abraão gerou, com todo o respeito, que são nossos irmãos em Abraão, os muçulmanos. A ansiedade leva, né? Nós já conversamos sobre isso, né? Sobre destruição de vida sentimental, traumas que não se curam no decorrer dos anos e levam pessoas a não romperem, porque se precipitaram, se feriram, se machucaram, e se pudessem voltar atrás, criar aquela... Eu gosto daqueles filmes de Máquina do Tempo. Adoro filme assim. Já viu aqueles filmes? Dejavô, né? Dejavô. Aquele filme de Volta para o Futuro, né? Isso é do teu tempo. Porque o ano daquele filme foi no que eu nasci. Então, eu resolvi mexer com ele e gozar com ele. Então, entra aquela máquina, volta para o passado, aí faz tudo diferente. Eu sou fascinado por esse negócio. Mas na vida real, não é possível mudar isso. Então, a ansiedade é inimiga mortal da paciência, que, por sua vez, produz a precipitação e que, por sua vez, produz estragos que talvez você não consiga consertar. A maioria das decisões tomadas com base na ansiedade, as pessoas, geralmente, elas não tomam as melhores decisões da vida. Você veja bem. Olha aí essa dica, né? Já para quem está namorando, para quem quer um emprego, para quem está escolhendo igreja. Você vê, o bispo Eduardo Massa falou uma coisa interessante. É Massa mesmo, né? Isso é Massa. Estou dando de um troco. Essa questão da ansiedade também pairou nas filhas de Ló, que iriam suscitar a semente. E ali nasceram duas nações, que Amon e Moab, os Amonitas e os Moabitas, que lá na frente foram nações inimigas de Israel. Então, as pessoas precisam realmente saber lidar com isso, procurar orientação, ajuda, porque a ansiedade pode jogar a pessoa realmente numa situação desastrosa. Ela pode ficar sem a fé, e ficando sem a fé, ela entra numa estrada de incredulidade, e o final é o pior possível. Muito bem. Esse bloco foi pra conta. Vamos pra um break, um rápido intervalo. Você que está aí gostando e aprendendo, quem sabe você está passando por ansiedade, esse programa vai lhe ajudar a vencer as ansiedades do seu coração. Não sai daí. Antenados, volta já, já! Estamos de volta aqui pro segundo bloco do Antenados na geral, falando sobre ansiedade, tentando tratar desse problema do século. Muitas pessoas ansiosas que adquirem enfermidade por causa desse mal, e estamos aqui tentando buscar o antídoto da ansiedade. Lembrando que a ansiedade, eu vejo pessoas na Bíblia que passaram por ansiedade. E como é que Jesus instrui? Como é que a Palavra de Deus instrui a ansiedade? Qual é o antídoto da ansiedade, pastor? Ali no Salmos fala, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tu vê que o salmista estava mesmo confiante, descansado. Nada me faltará. Esse nada me faltará significa que nada vai faltar na vida dele, todas as providências vão chegar. Ou ele vai passar por todas as situações da vida, boas e ruins, altos e baixos, mas ele vai confiar que tem um pastor soberano sobre a vida dele, guiando o leme do barco dele, por isso ele não precisa viver ansioso? Qual seria o antídoto da ansiedade? Davi já explica no próprio Salmo 23. Ele diz, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele diz, guia-me. Por que ele diz guia-me? Porque eu não tenho capacidade e eu não tenho o conhecimento para tomar as decisões mais importantes da minha vida. Eu não sei o que é melhor para mim. Segundo, o trabalho de Deus na minha vida, ele é manso. Deus não tem pressa. Tem muita gente que fala que Deus é o Deus do já. Davi está falando que aquele que trabalha na vida dele, ele trabalha de forma mansa. Por quê? Porque o trabalho manso de Deus produz paz. É o Deus do já e do ainda não. Então, é já, mas tem que perder. Exatamente. Ele vai fazer, mas de repente não é o tempo. O trabalho de Deus na vida dele estava produzindo paz. e estava permitindo a ele refletir. O ser humano hoje não reflete. O ser humano hoje não consegue chegar em casa, sentar ou deitar no sofá, olhar para o teto, deitar em uma rede e refletir a vida dele. O que ele está fazendo? A mente fica rodando e ele é uma agitação da vida, do dia. Exatamente. Exatamente. Quando o nosso... Calma. O nosso... Calmaria. O WhatsApp lá trava, né? Que fica fora do ar. As pessoas entram em desespero. Nossa. As pessoas entram em desespero. Elas não têm mais o que fazer. Elas não têm mais o que fazer, porque isso se tornou a vida dela. Eu vi uma frase interessante de um rapaz que disse o seguinte, os demônios hoje são os novos deuses. E é verdade. Faz sentido. Os novos deuses, por exemplo, a mídia. Se você não administrar bem, que se tornou um deus hoje em dia, né? O WhatsApp e essas coisas todas, o cara fica dependente daquilo para ser feliz, para se comunicar, para viver. Ele tem que passar pelo WhatsApp. Ele acorda, a primeira coisa que ele faz é abrir o telefone dele para ver que os novos deuses... Às vezes o cara está dando oportunidade para ficar mais ansioso ainda. É tantas informações. Ele quer responder todo mundo ao mesmo tempo, porque ele, cara, fica preocupado, ansioso, querendo andar. Você não consegue. Observa como é que é o olhar da vida. O condomínio onde eu moro tem... Alguns dias, quando surgem alguns pássaros exóticos lá. Aí tem um que chega de noite e fica lá pitando, cantando lá de noite. O vizinho de baixo fala assim, que pássaro chato. Está atrapalhando aqui a meia-noite de sono tranquila. O vizinho do lado, ele chamou o seu neto e falou assim, olha só, filho, olha como Deus. Deus, ele é tão poderoso. Olha como esse pássaro, ele está cantando. Ele está cantando afinado e a canção dele nunca muda. Reflexão. Refletindo a criação de Deus. A gente não consegue mais deslumbrar a criação de Deus. Quando você lê na palavra de Deus que diz que do Senhor é a terra e tudo que nela possui, você observa o cuidado e a grandeza de Deus. Quando você vive uma ansiedade excessiva, você está colocando Deus num lugar pequeno, você está encaixotando Deus, você está dizendo que Deus é pequeno demais para o seu grande problema que você está sofrendo. É soberano, mas nem tanto. O ansioso, na verdade, ele precisa saber olhar a situação. Às vezes ele olha num foco totalmente diferente. Conta-se uma lenda, não significa que é uma verdade, mas como história é válido. Que Jesus ia passando, ia ver um cadáver de um animal, um cachorro, em estado de putrefação. E os discípulos passaram, cada um fez um gesto, tampou o nariz, o outro, hum, coisa horrível e tal. E Jesus olha para aquele animal ali, naquele estado, e ele diz assim, que belos dentes. Moral da história, né? É o foco que você olha as coisas. Os discípulos olharam o lado ruim da coisa, Jesus olhou o lado bom. O ansioso, ele precisa também aprender a ter um foco diferente das coisas da vida. Porque ele fica olhando o que pode acontecer de ruim, não o que pode acontecer de bom. Focar no que é de bom. O salmo de Davi, ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele tem uma certeza, ele tem uma convicção. Eu lembro que no Novo Testamento, houve um momento que Jesus envia os discípulos. Isso não me falha a memória, em 70. E mandou que eles fossem sem nada, sem alforje, sem nada, que não levassem nada. E quando eles voltam, alegres, vibrando, Jesus faz uma pergunta, porventura, quando eu vos enviei, faltou alguma coisa? E a resposta não podia ser outra, senão, Senhor, nada nos faltou, nada faltará. Eu fiz até uma canção em cima desse texto, que está em um dos meus CDs, Nada Faltará. e a gente tem que ter esse entendimento, de confiar na palavra, confiar no que Deus faz, no que Deus quer por nós. Se Ele chamou, Ele garante. Se Ele enviou, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, todas as tuas necessidades. Dinossauro, né? Para você ver, fala assim, que categoria. Mas aí eu vou ter que me inspirar nele de novo. Toda regra tem exceção, mas a regra diz que os mais velhos são menos ansiosos do que os mais novos. Por quê? Não é porque ele é um dinossauro do meio gospel e fala com tanta propriedade. Também, para ele não achar que é pessoal. Mas eu já vinha com esse gancho e quando ele falou, eu liguei uma coisa a outra. O que é impressionante é que a pessoa, quando vai adquirindo experiência e vai vendo a forma de Deus trabalhar, Amém. ela vai criando uma casca, vai criando um nível de maturidade tão grande que ela consegue ter esse olhar de perceber que até mesmo em coisas que a gente acredita ser ruins, acabam se tornando coisas boas. Eu tenho uma dificuldade, porque eu sou uma mistura de sanguíneo com colérico. Então, eu tenho essa dificuldade. Eu queria ser fleumático igual o bispo Wilson. Aliás, eu até vi uma pesquisa que diz, uma pesquisa científica que diz que não só quem é nervoso que rói unha, e eu rouo muito unha. O ansioso também rói unha, e eu rouo muita unha. Mas tem uma nova classe, eu falei, realmente, esse negócio tá certo, essa pesquisa científica aí. Diz que os perfeccionistas roem muita unha. E eu procuro ser. Por quê? Porque a gente, quando é novo, a gente tem tanto sonho, a gente tem tanta coisa que a gente quer alcançar, e por nós tinha que ser já, tinha que ser ontem, tinha que ser pra agora. Então, eu não condeno essas pessoas que são assim. Mas é por isso que eu gosto de andar com o velho. Aliás, com mais gastos. Aqueles que estão com prazo de validade quase vencida. porque a sabedoria, os atalhos da vida que eles já pegaram, já construíram, nos faz aprender de uma tal maneira. E eu disse pra você lá dentro da... lá do refeitório, eu gosto de grudar com quem me ensina. Então, abre o teu olho. Olha aí. Por isso que eu também tô colado com você. Mas respondendo um pouquinho e pegando esse gancho, aí é rápido. Existe uma história que os fazendeiros contam. que eles costumam colocar sempre pra arar a terra dois bois. O velho e o boi novo. Por quê? O boi velho, ele não tem tanta rapidez quanto o boi novo. Mas ele tem a experiência, ele tem a maturidade. Ele já sabe o caminho por você fazer aquele serviço repetido às vezes, anos e anos e anos. Mas o boi novo, não. O boi novo, ele tem a força, ele tem aquela valentia, mas se deixar ele, ele sai fazendo de qualquer jeito e acaba estragando tudo. Então, um auxilia o outro. O boi novo puxa o boi velho que tá um pouquinho devagar. E o boi velho segura o boi novo pra ele não atropelar as coisas. Então, essa história é muito parecida com a minha e com a dele. Eu quis contá-la. O que vocês acham, pensando nessa toxina que acaba estragando o ser humano, que é a ansiedade, né? Leva o cara a ter desequilíbrio, tomar decisões precipitadas, o cara viver uma vida angustiada. Qual seria a orientação que vocês dariam pro Brasil hoje, que nos assiste agora, pra vencer? Qual é o passo? Qual é o caminho? Qual é a estratégia que nós possamos dar hoje para o Brasil vencer as ansiedades do seu coração? Inclusive no momento de crise, crise política, crise eclesiástica, crise emocional, crise familiar. E provavelmente deve ter muita gente ansiosa nos assistindo nesse momento. O que vocês diriam para eles? Qual seria o passo, o primeiro passo, o caminho, a estratégia? Pastor Eduardo. Como eu disse, confiança. A Bíblia fala, mil anos para Deus é como um ano para nós e vice-versa. Eclesiastes 3 fala o quê? Que há tempo para todas as coisas. Se você pegar o processo de Deus na vida de Davi e na vida de José, você entende bem isso. Deus, ele tem um método próprio de preparar o homem para que o homem chegue ao ponto que ele quer, para que o homem esteja pronto, preparado. É um processo. Davi recebeu a promessa do Reinaldo com 17 anos. Foi reinar com 30. Deus deixou de cumprir a promessa dele? Não, Deus cumpriu. Mas era necessário... Mas ele esperou, né? Mas ele esperou. Era necessário passar pelo processo. E José, gente? Quando foi que José recebeu a promessa dele de que o sol, a lua e as 11 estrelas rodeariam ao mesmo com 16, 17 anos de idade. E quando isso vai acontecer com ele? Também mais ou menos na mesma época, 30, 30 e poucos anos. O homem viu o sol nascer quadrado tantos anos. O homem foi injustiçado pela mulher de Potifar. O homem foi esquecido pelo mordomo e pelo padeiro. Mas foi o tempo de maturação de Deus para que as promessas se cumprissem. Então, a confiança e a crença no que o Deus que é poderoso que te chamou é o Deus poderoso para cumprir aquilo que ele te prometeu é o segredo da vitória. Para mim, a estratégia, o segredo é a fórmula adoração. Adorar a Deus. Deus é adorado pelo que ele é, não é pelo que ele faz. Se ele faz, eu estou adorando. Se ele não faz, eu estou adorando ainda porque ele é Deus. Ele não tem obrigação de fazer quando eu quero, quando eu preciso. Deus me dá aquilo que eu necessito e não aquilo que eu quero. As pessoas hoje estão colocando Deus como se ele fosse um gênio da lâmpada, como se ele fosse o seu escravo, o seu senhor. Ele vai para uma campanha, ele faz não sei quantos dias de jejum e ele vai receber a vitória dele e acha que ele vai buscar alguma fórmula mágica para receber de Deus. Quando na verdade ele não quer aprender a esperar no senhor. Ele não quer desacelerar, ele não quer refletir. Jesus fala assim, está ansioso com o que? Olha as aves do céu, olha os lindos do campo. Você está desesperado querendo receber algo e você quer olhar a ave do céu aonde? Jesus está falando, desacelera, ouça os meus conselhos. Parece que uma das estratégias é essa que o pastor Marcos está falando. é a reflexão. O que foi que Jesus fez ali em Mateus 6? Reflete sobre as aves, reflete sobre os lírios, reflete sobre a natureza. Eu não estou cuidando dos animais, até irracionais, da criatura eu não cuido. Por que eu não cuidaria de você que é mais semelhança minha? Então, né pastor, isso a gente precisa refletir para poder vencer a ansiedade. A reflexão é o caminho. Veja bem, existem diversos salmos na Bíblia. Davi, segundo os entendidos, escreveu cerca de 80 salmos, no mínimo. Um dos salmos da Bíblia, no Salmo 84, verso 10 e 11, diz, o Senhor Deus é um sol escudo, dará graça e glória. e diz, não negará bem algum aos que vivem corretamente. A estratégia que eu entendo é essa, na vida eclesiástica, na vida política, na vida social, é você ser íntegro, é você buscar viver o caráter de Deus, de Cristo na sua vida. Existem três tipos de homens, o homem público, o homem privado e o homem íntimo. o público é esse aqui, que todos estão vendo. O privado é que só minha esposa e meus filhos conhecem, lá na minha casa, sabem o meu comportamento, como eu falo. Às vezes ele é um pouco diferente do público. E o íntimo? Nem filho, nem mulher sabe e conhece. Só Deus sabe o homem íntimo que você é. Então a gente precisa entender que a integridade, ela tem que ser no íntimo, com Deus em primeiro plano, para depois ser no privado e para depois ser no público. Porque o que você é no íntimo, ele vai transparecer para as demais áreas da sua vida e de relacionamentos. Acho que é uma estratégia, hoje a política está precisando de homens íntegros. Não estou falando de homem crente, não, estou falando de homens íntegros, homens justos. na igreja, no pastorado, no meio sacerdotal, também está se precisando que se levantem mais. Existe? Muitos. Mas se precisa mais de homens que vivam a pureza do evangelho de Jesus. Então assim, a reflexão, a intimidade com Deus, está sendo dito aqui, a adoração, a oração, está sendo as estratégias para que a pessoa possa vencer suas ansiedades. Então, leia a palavra com doçura, com amor, reflita sobre a criação, veja que Deus está alimentando todos os dias uma tartaruga, alimenta as aves do céu, por que que ele não vai cuidar da sua vida? Confia nessa palavra, creia no Senhor e você irá prosperar muitíssimo nessa terra. Vamos para um break, um rápido intervalo, não sai daí, antenadas, volta já, já! antenadas na geral, está de volta aqui para o terceiro bloco, falando sobre a ansiedade, os antídotos para você vencer a ansiedade do seu coração. Lembrando que você pode participar conosco, o telefone passa aqui de parte da sua tela, anote, salve, mande uma mensagem de texto, de perguntas, temas, grava vídeo no WhatsApp, queremos a sua participação, temos um canal no YouTube, esse programa vai para lá, estamos no Twitter, no Instagram, todos os lugares, as redes sociais aí para que você possa ser alcançado e abençoado, Facebook, temos uma página, coloque sua pergunta, seu comentário, sua gratidão, queremos aqui louvar a Deus pela sua vida e pela sua participação, sempre digo que o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência. Pastores, vamos lá para mais uma perguntinha, como em um mundo corrido com situações muitas vezes desesperadoras, é possível ver um dia de cada vez tanta concorrência no meio comercial, no meio da vida, as pessoas têm que o tempo todo se aperfeiçoar, se aprimorar, se tornar perito no que faz, é muita gente e se você não for o melhor, o excelente, vai ter alguém melhor do que você que vai tomar o teu lugar no meio do ambiente de trabalho, como é que a pessoa com tanta preocupação, com tanta necessidade, a pessoa vai conseguir viver um dia de cada vez tranquilo, pelo menos a gente aqui na sociedade, na cidade, é mais difícil, quem mora em fazenda provavelmente deve ser uma vida mais tranquila, mas assim, é difícil mesmo num dia como esse. É muito, é um conflito entre Salmos 40 versus Salmos 70. Pois a gente já está aqui já pensando no jantar, o Luiz falou aqui no intervalo, já tem um jantar oculto, é tanta coisa, convidou a gente, convidou a gente a ir aqui. Eu estou preocupado com o trânsito, mas assim, é muito difícil porque, e apesar que também é o seguinte, o Pablo, a gente quando vai visitar uma cidade no campo, na roça, a maioria diz assim, ah, eu não conseguiria viver aqui. Infelizmente, a gente já tomou a forma desse sistema, porque a mídia, os compromissos, as coisas, nos levam a isso. A única coisa, o remédio que eu tenho para dar, Pablo, é a dependência. É viver em dependência. Não precisa você ir para um mosteiro, não precisa você ser zen, não precisa você fazer votos budistas, não precisa você fazer nada disso. É viver dependência. é você procurar colocar no seu coração que a partir do momento em que você pediu para Cristo, para que Cristo fosse a bússola da tua vida, para que ele possa controlar a sua vida por completo. Por quê? Porque ele sabe bem, como eu disse, o dia e a hora de fazer a porta se abrir para a gente. Ele na sua onisciência, ele sabe o exato momento de encaixar as peças que estão fora do lugar. Então, eu volto a dizer, às vezes, a gente acaba atrapalhando o que Deus tem a fazer. Por quê? Porque a gente quer apressar o processo de Deus na nossa vida. Então, é a questão da dependência, é a questão de você meditar na Bíblia, é a questão de você examinar as histórias dos homens de fé. Eu gosto de um livro, não quero fazer merchandising, não, mas eu gosto de um livro chamado Heróis da Fé. Esse livro é um livro de cabeceira para mim, não sei se vocês já lerem esse livro, é um livro fantástico. Fala de grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus. E assim, uma síntese da história de cada um. Isso, a biografia deles. E um dos segredos do resultado da vida deles foi porque eles tinham essa vida de dependência e essa vida de oração. Um homem chamado George Miller foi um dos grandes homens da Grã-Bretanha e na sua biografia diz que ele tinha um orfanato. E nesse orfanato, que cuidava de muitas crianças, foram incontáveis às noites que ele se reunia em oração com as crianças porque não tinham o que comer no dia seguinte. Linda essa história. E ele então colocava as suas crianças em oração junto com ele à noite, pedindo ali o Senhor, nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti. Conta a história que sempre chegava uma surpresa ou na mesma noite ou no dia seguinte com a provisão. Conta a história de George Miller que no final da vida o biógrafo relata que ele teve cinco mil orações respondidas. E aquele homem que começou com um pequeno orfanato terminou com três grandes orfanatos que até hoje estão ali perdurando na Grã-Bretanha. Então, dependência e oração são alguns segredos. boa. Parece que teve um rapaz que disse pra mim que ele achava que a paz só quem tinha era Dalai Lama, Buda, esses caras que ficam lá. Mas paz, na verdade, com Cristo é outra parada, é outra coisa, né? Nessa experiência. A paz, pastor Wilson, na verdade, não é que você vai eliminar as circunstâncias da sua vida. Em meio, né, as circunstâncias da vida, você não ficar preocupado, mas confiante em paz. É isso que a gente precisa fazer com que o povo entenda. Que paz, vou estar em paz, vai estar tudo tranquilo, tudo perfeito vai acontecendo com a minha vida. Paz é circunstâncias aí das mais diversas e aquilo não abala a sua fé, seu caráter, suas emoções, tu fica fiel, firme, confiante que no tempo oportuno Deus vai vir com a providência. Agora, ansiedade. E a esperança? Que o tema também fala sobre esperança. O que é esperança? Será que a esperança tem que esperar? Ou esperança de esperançar, que agir? O que é esperança? Será que a esperança luta contra a ansiedade? Já que eu estou esperando que algo aconteça na minha vida? Será que ela pode ser um rival, um adversário da ansiedade, a esperança? Eu queria puxar um gancho aqui no livro que o bispo Eduardo falou. Ele disse que Jorge Miller orava com as crianças e Deus respondia muitas vezes. Numa dessas orações que Deus respondeu a Jorge Miller era uma manhã e eles não tinham pão para tomar café com as crianças. e ele colocou todas elas em oração no orfanato pedindo a Deus pão para as crianças tomarem o seu café da manhã e ficaram durante um tempo ali orando. E após a oração ficaram quietos aguardando a resposta de Deus que isso é ter esperança. E de repente como Deus sempre nos surpreende surpreende aqueles que acreditam que esperam nele uma carroça carregada de pão quebra na porta do orfanato. Que interessante isso. E aquele homem vai bate na porta do orfanato e diz assim eu queria falar com a pessoa responsável que eu quebrei aqui na porta a minha carroça e vai demorar a consertar e eu vou levar muito tempo para chegar onde eu tenho que chegar com esses pães e eu queria doar para vocês esses pães aqui. Olha que interessante uma resposta de Deus divina. Mas como eu não sou um pastor assim tão antigo assim eu queria ler aqui na minha Bíblia compartilhar com o Bispo Eduardo com os demais irmãos Jeremias 29 11 diz assim porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro. Diante do que o profeta diz Jeremias 29 11 Deus tem planos de esperança e um futuro. Ele conhece a tua vida ele conhece o teu coração sabe as tuas necessidades e quando você decide esperar nele confiar ter a esperança como a própria Bíblia diz Cristo em vós esperança da glória quando você decide isso você alcança o favor de Deus você alcança pela obediência pela sua sinceridade se me ouvir de me obedecer decomerei o melhor dessa terra e o melhor dessa terra está à nossa disposição desde que haja obediência não o melhor dessa terra como alguns colocam por aí a teologia da prosperidade que eu acho muito nociva a vida da igreja mas quando você fala isso com propriedade debaixo de uma revelação de obediência essa esperança ela se torna real e ela faz com que se apague a ansiedade vamos viver a esperança de Deus a palavra de Deus diz quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança é você fazer uma análise da sua vida e olhar tudo aquilo que Deus fez por você no passado o que o povo de Israel não fez o povo de Israel ele tentava a Deus quando eles eram submetidos a uma situação uma prova difícil eles estavam o que é tentar a Deus duvidar que Deus não é capaz de te dar a resposta a sua necessidade eles tentaram a Deus foi um dos pecados que matou Israel porque Israel achava que o Deus do passado não era o Deus de presente quando você vive essa ansiedade exacerbada você está matando a esperança você está tentando Deus você está duvidando que Deus seja capaz você está dizendo que Deus é mentiroso porque ele não é capaz de resolver de te dar a vitória que você precisa de dar a vitória trazer nas suas mãos a vitória que você tem tanto pedido a Deus você quando trabalha relacionamento intimidade com Deus você fala como Jó eu sei que o meu Redentor vive e no tempo certo ele se manifestará ele ainda diz ainda diz o seguinte ainda que a minha carne desfaleça nos meus ossos eu verei a Deus é muita intimidade muito boa essa comparação esperança e ansiedade então ansiedade é você trazer o futuro para o presente e a esperança é confiar que Deus vai realizar aquilo que você espera no tempo certo ainda que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra isso que é maravilhoso quem tem essa virtude no coração essa fé vive em paz vive tranquilo na vida se você sabe que Deus é soberano que ele está no controle você não precisa ficar preocupado com isso se você se lembrar de Jesus quando foi ressuscitar a Lázaro o que Marta fala para Jesus o senhor chegou na hora errada se o senhor chegasse na hora que eu te chamei o meu irmão estaria vivo não teria acontecido nada disso interessante ver que Lázaro estava morto há quatro dias três dias eram os dias suficientes para que pudesse enterrá-lo Jesus espera mais um dia Jesus espera começar a entrar em decomposição para ir lá e renovar a esperança ir lá e ressuscitar o senhor ele não trabalha no nosso tempo o relógio de Deus não está sincronizado e marca o milagre através daquela do estado todo de putrefação o milagre ele é mais autenticado muito bem vamos para um break mais um intervalinho temos um quarto e último bloco que iremos finalizar com chave de ouro preciso da sua participação não saia daí que Antenados volta já já Antenados na geral está de volta aqui para o quarto e último bloco falando sobre ansiedade ensinando a você os antídotos que você deve levar no dia a dia para vencer a ansiedade do seu coração falamos aqui sobre meditação na providência divina que Deus cuida dos pássaros Deus cuida da sua criação então ele vai cuidar de você também falamos sobre oração falamos sobre leitura da palavra de Deus falamos sobre essas ferramentas que você precisa para o seu dia a dia para que você vença a ansiedade confie no senhor que o mais ele fará na sua vida pastores vamos fazer um resumão aqui contando uma experiência tem seis minutinhos uma experiência que eu acho que nada mais do que a experiência o testemunho fala mais alto pastor Eduardo você já passou por momentos terríveis de ansiedade como você lidou com isso como é que você passou quanto é uma circunstância que você passou e como você saiu dela eu sempre lido com a circunstância da ansiedade lendo a palavra e dobrando meu joelho eu me lembro de uma certa feita que eu passei por uma tribulação muito grande quando eu sofri uma decepção porque Deus ele faz as promessas e a gente acha opa agora chegou a hora da promessa dizem que eu acho que Abraão Lincoln um presidente americano eu acho que ele teve N derrotas na vida dele até ser presidente um dia ele foi perseverante o Michael Jordan parece que foi reprovado em mais de uma dezena de peneiras para ser vitorioso naquele momento eu meu coração se angustiou eu falei meu Deus que decepção eu estendi a mão para essa pessoa ajudei essa pessoa apoiei essa pessoa levantei essa pessoa levantei o ministério da igreja com essa pessoa pastoreando e essa pessoa de repente conhece um aproveitador e diz nós não servimos mais nós não prestamos mais naquele momento eu entrei em oração o Senhor eu falei Senhor não é possível o que eu faço Senhor abre o meu entendimento me mostra aí sabe o que o Senhor fez o Senhor três minutos depois dez minutos depois eu recebi uma ligação três mil quilômetros de distância de um diácono chileno que eu conheci no trabalho missionário Deus incomodando o coração dele para me ligar dizendo assim não se preocupa porque tem coisas que não são tragédia são livramentos ele não sabia de nada e que eu estou no controle da tua vida do teu chamado do teu ministério e eu vi isso se cumprir Deus usou um profeta para falar comigo no momento que eu clamei e logo em seguida eu comecei a ver e hoje eu vejo que foi um livramento porque essa pessoa se separou do cônjuge foi morar com o não crente estava vivendo uma vida totalmente dissoluta a igreja que nós levantamos lá infelizmente foi fechada então a gente na hora a gente não entende mas depois a gente vai e passa a compreender o quebra-cabeça de Deus Isaías 40,31 os que esperam no Senhor renovarão as suas forças subirão não se cansarão correrão não se fatigarão e eu quero só trazer o exemplo do cavalo paraguaio para você qual é o exemplo do cavalo paraguaio do corredor do atletismo que sai em disparada na maratona sempre vai um cara que vai na frente dispara é o cavalo paraguaio é precipitação é quando você vai indo para o curso da corrida o que vai acontecendo o cavalo paraguaio vai perdendo fôlego então a gente vai aprendendo com o tempo com as pancadas com o ministério com a vida de que quando a gente espera o mover de Deus nessa situação você vai ver que tudo dá certo no tempo certo muito bom testemunho pastor Marcos também teve uma experiência de ansiedade como você tratou e venceu ela é muito importante você ter intercessores também você ser um intercessor eu me lembro que em 2008 minha esposa e eu na gravidez do nosso primeiro filho nós perdemos de forma muito traumática ela estava com uma gravidez tubária os médicos não descobriram em exame algum e de repente ela começa a ter muita perda sangramento uma hemorragia e a gente foi correu corremos para o hospital e o médico falou olha você está com um bebê nas trompas se você não operar agora você vai a óbito e a gente daquele desespero eu falei senhor o que eu vou fazer para quem eu posso ligar a gente precisa de oração precisa de amparo de amigos e eu dobrei meu joelho ali naquela clínica fui orar e eu falei para Deus falei senhor eu não posso perder meu filho meu filho é tudo aquilo que a gente estava esperando e de repente no meio daquela oração eu parei e disse assim senhor eu quero te pedir perdão pelo meu egoísmo cumpra a tua vontade e no momento que ela estava na mesa de cirurgia a médica depois veio conversar comigo assim olha eu não sei o que aconteceu mas a trompa espelhou o feto para a barriga se não tivesse espelido ela estaria morta você crê em milagre eu falei eu creio em milagre sim uma médica falando você crê em milagre eu disse eu creio em milagre sim uma semana se passou e quando eu fui abrir os meus e-mails um amigo lá de Brasília um pastor amigo do pastor Arthur lá de Brasília ele me mandou um e-mail e falou assim Marcos na quarta-feira às 19h30 eu estava andando e o senhor colocou no meu coração para começar a interceder por você eu não sei porquê mas eu quero te dizer que o senhor ele está te dando um grande livramento hoje ele tem algo muito maior para você amanhã eu falei senhor o que é isso e quando eu soube que deixa eu correr para não estourar o tempo e quando eu soube que depois ela não poderia mais engravidar o senhor fez um milagre e ela pôde engravidar de novo nos deu dois filhos são bênção para nós são bênção para nossas vidas parabéns aí testemunho maravilhoso tem um 20 segundos quer deixar uma frase uma frase pastor isso para esse Brasil uma frase o senhor é o meu pastor e nada me faltará olha aí maravilha obrigado aí pastores pela presença de vocês o papo foi muito abençoador graças a Deus estamos sendo aqui sem ansiedade nenhuma com paz para viver o nosso dia confiante em Deus espero que você também tenha recebido essa bênção Deus te abençoe um beijo grande obrigado Brasil e até a próxima Deus te abençoe